Agora tudo está explicado Que loucura Imagina quantas pessoas falaram o seu nome No que? A Giovanna Antonelli falou Essa canela eu vou soprar Aí milhões de pessoas começaram A proferir o nome do canela Diz que canela traz dinheiro A Giovanna Antonelli fez esse cara ficar milionário no Guaraná É isso que você está dizendo? Se ela falasse Esse bone eu vou soprar Esse bone eu vou soprar Em muitos dinheiros o bone vai ganhar Mas vai mano Sabe uma coisa Isso é sério Agora é sério Agora é sério Agora é sério Quando você quer muito alguma coisa Muito E você fala E você pensa 24 horas nisso O tempo todo Você pode ter certeza Que não vai acontecer Porque você Você sabe o Todo Poderoso? Sim, sim Eu acho que o Todo Poderoso é um filme de verdade Sobre entender Entender o que é Deus Que Deus pra mim é amor Só Sou crente Chato Nem na igreja vou Mais respeito Eu acho que Enfim Deus é amor Deus é amor Deus é amor E cara O Jim Carrey Ele ficava assim Por que você não me ajuda? Oh porra Pelo amor de Deus Quando ele só aceitou E ele deixou fluir Tudo aconteceu Isso pra mim Eu acho que eu aprendi faz dois minutos atrás Isso Mas é Cara Sabia que a minha sogra Falou uma porra dessa É verdade É isso É o Narn Ela falou o seguinte Ela falou que quando você fica muito Me dá Me dá Me dá Me dá O universo A energia te entende Meio como um mendigo das coisas É A partir do momento que você simplesmente Deixa rolar É Parece que Posso só bater o carinho pra provar? Por favor Porque tudo que eu mais quero É um aconchego Igual todo mundo quer Sim Nunca fui da farra Todo mundo acha que eu sou o maior pegador do mundo Comedor Meu Deus do céu Minha vida é uma merda José Puteiro Você quer uma mulher? Sim Igual ele Sim Não é e não acontece É Porque você pensa muito nisso É verdade Você tem que só deixar acontecer Como dizia a Maria das Graças Tudo pode ser Só basta acreditar Sim Tudo que tiver que ser Quer ver uma coisa? Eu gostaria muito Amém Que a Jazz entrasse aqui com um pix maravilhoso pra gente Vem coisas? Jazz Bob Studios E aí Jazz? O que tá acontecendo? É sobre isso Eu vou te apresentar uma amiga, tá Canela? Legal É mesmo? Tem que falar que eu sou a pessoa mais difícil e fácil do planeta Eu vou te apresentar uma pessoa Uma pessoa legal Não sou nada de louco Uma pessoa legal Se eles achar que vale a pena marcar uma cerveja Eles marcam a cerveja Ô Jazz Eu sou muito tímido Ô Jazz, o Bonny tá aqui há três anos Você nunca apresentou nenhuma amiga pra ele Por que não? Apresentou? Por que não? É, por que não? O Bonny tá há cinco anos Eu quero uma mulher Eu quero uma mulher Não, o Bonny não O Bonny ele fala isso da boca pra fora Na hora que a gente fala Eu vou apresentar Ele fala A Jazz quer preservar Prazer eu nunca tive Aquela lá era prazer Não, não era não Eu nem conheço aquela A Jazz quer o que? A Jazz quer preservar as nossas vidas Se o Bonny tiver namorada O mundo vai explodir Esse é o canal de portas do Patatal Se inscreve Ativa o badalo dourado E deixa o seu like